Uma estrela guia que brilha no céu Inspiração perfeita em uma folha de papel Escreva o seu destino e venha nos mostrar E juntos nessa estrada vamos caminhar Vibe, Vibe, Vibe Mundial Desejando a todos um feliz Natal Vibe, Vibe é sensacional E as realizações de um ano sem igual Durante um ano inteiro cheio de amor Tocando a sua vida seja como for Levando uma mensagem cheia de alto astral Receba essa energia pois já é Natal Vibe, Vibe, Vibe Mundial Desejando a todos um feliz Natal Vibe, Vibe é sensacional E as realizações de um ano sem igual Vibe, Vibe é sensacional Desejando a todos um feliz Natal Vibe, Vibe Mundial Noventa e cinco vírgula sete Rádio Vibe Mundial E a hora certa Oito horas Está no ar Pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Olá Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus Para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até o final Porque o alimento que tu comes Sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus Pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Comporte-se com educação na vida Se alguma coisa que eu te disser aqui Hoje estiver encontrando O que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado E se algo que eu te disser E também Tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar Que é para outras pessoas Tipo Fulana que deveria agir assim Ah Fulana teria que agir assim Não Esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui É para você aplicar Em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui É para você fazer Uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim Este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Grande parte da humanidade Vive ansiosa E com grande desejo Por bens materiais E por riqueza Quer-se ter Tudo o que se vê Muitos Não se comportam Com educação na vida Muitos Não se lembram de Deus E não tem temor a Deus Assim Para satisfazer Seus desejos pessoais Egoístas A qualquer preço Há pessoas Que chegam a violar Os direitos De seus semelhantes Ou seja Muitas vezes Faz-se Qualquer coisa Para se obter O que se deseja Não se importando Nem mesmo Em se agir Cometendo Atos errados E injustos Esquecendo-se Esquecendo-se Que Deus existe E esquecendo-se De que se deve ter Temor a Deus Que faz Juízo E justiça E Esse desejo Descontrolado Que incita o indivíduo A errar e a pecar Para obter o que deseja Esse desejo Descontrolado É em si mesmo Injusto Porque Nenhum ser humano Tem o direito De ter esse desejo Descontrolado Pelos bens Deste mundo físico Visto que somos Filhos de Deus E tudo pertence A Deus E não a nós Por que Tu ficas Tão inquieto E tão nervoso Para conseguires Alguma coisa Nada Deste mundo Te pertence E se Deus Não quis Que algo Estivesse Na tua mão Com que direito Pensas em tomar Aquilo na mão A qualquer custo É preciso Comportar-se Com educação Na vida E é preciso Se ter temor A Deus Pois Deus Faz juízo E justiça Sem cessar Por exemplo Por que Querer ter um bem material De forma injusta Transgredindo As leis Dos homens E transgredindo As leis De Deus De modo Que a violação Das leis Trará castigos E punições Pela justiça Dos homens E castigos E punições Pela justiça De Deus Assim Sejas sábio Acalma-te Aquieta O teu coração Para De desejar O que não Te pertence E desfruta Assim De paz interior Que nenhum Dinheiro do mundo Do mundo Pode comprar Conforma-te E fica feliz Com o que tens O que foi Deus Quem te deu Pois Deus te dá Tudo o que necessitas E Deus Não deixa Te faltar nada Do que realmente Precisas Por exemplo Por exemplo Nas questões De amor Por que queres Que alguém Que não te ama Fique contigo Obrigatoriamente Se Deus tem Outro plano Para aquela pessoa E outro plano Para ti Tu não percebes Que Deus A tudo comanda E que nada Ocorre Sem a sua permissão E que Deus Quer o melhor Para ti E por isto Quando te priva De alguma coisa Está na verdade Livrando a tua alma De sofrimentos Que ele não quer Que você passe Por que insistir Naquilo que Deus Não quer Se Deus é bom E sábio E quer o melhor Para cada um De nós E em todas as questões Deste mundo físico Por que querer Coisas Que roubarão A nossa atenção E a nossa paz E Trazendo pouca alegria Nos trarão junto Muito mais dores E sofrimentos Assim Não corras atrás Do que não te pertence Não gastes O teu tempo E a tua saúde Para correres atrás Do que não te pertence Mas sim Quando receberes Um presente de Deus Não o recuses E aceita pegar na mão O que Deus quer Porque fique na tua mão E sejas então Agradecido a Deus E fica contente E feliz Com o bom presente Que Deus te dá Veja que linda frase Sábia E reconfortante De Chico Xavier Tudo o que é seu Tudo o que é seu Encontrará Uma maneira De chegar Até você Tudo o que é seu Encontrará Uma maneira De chegar Até você Hoje Hoje eu quero Te convidar A acalmares Teus desejos Incontroláveis Hoje eu quero Te convidar A sossegares Teus desejos Incontroláveis Hoje eu quero Te convidar A abandonares Os teus desejos Incontroláveis Vou utilizar um exemplo Mas ele vale Para qualquer coisa Que alguém deseja ter De maneira Incontrolável Imagine por exemplo Alguém que deseja Muito comprar um carro O indivíduo Vê o carro Muito bonito Se apaixona E começa a fazer Tudo o que pode Para adquirir Aquele carro Ele começa Por exemplo A fazer hora extra Em seu serviço Para ganhar mais Ou então Vendo que demorará Muito para comprar Faz um carnê Para pagar Ao longo De muitos anos Muitas vezes Endividando-se Com valores Que dificilmente Conseguirá pagar E há Quem não calcule Corretamente Pois Uma vez Com o carro Em mãos Se tem novos Gastos imprevistos Como gastos Com seguro Garagem Manutenção Mecânico Peças Etc E com o passar Dos meses E anos Verifica-se Que não se pode Pagar o carro E se vê Em apuros Para devolver O carro E quitar a dívida Que não se tem Condições de pagar E todo Esse sofrimento Poderia ser Evitado Se se controlasse O desejo Interior E se não se Comprasse o carro Que na maior Parte das vezes Não era Necessário Pois Se viveria Perfeitamente Bem sem ele Inclusive Se viveria Em paz Sem o carro Pois Não se teria Que cuidar Do carro Mandar Consertá-lo Gastar tempo E dinheiro Com peças E manutenção Etc Os desejos Descontrolados Pelas coisas Deste mundo físico São injustos Por muitas razões Uma delas Pode ser Por inocência Ou por Ingenuidade Se encantou Pelo que se viu E se passou A desejar ter Mesmo sem necessidade Para quem Se enquadra Neste caso E já é adulto Para a solução O indivíduo Deve buscar Se nutrir De prudência E de sabedoria Para abandonar Este estado Simples De pensamento Que é característico Da fase infantil De uma criança Assim Deve-se estudar O novo testamento Da bíblia sagrada Pois Os ensinamentos De Jesus Cristo Ensinam Prudência E sabedoria E após estudar O novo testamento Deve-se também Estudar O antigo testamento Pois toda Bíblia sagrada Ensina Prudência E sabedoria Como dissemos Os desejos Incontroláveis São injustos Por muitas razões Outra razão É na ocorrência De ganância A ganância É o desejo Ou a ambição Desmedida Por lucros Por bens materiais Ou por riqueza E a ganância Pode até mesmo Levar o indivíduo A cometer Atos ilícitos Violando As boas leis Dos homens E violando As leis justas De Deus Nestes casos A solução Também é o estudo Do novo testamento Da bíblia sagrada Pois Jesus Cristo Ensina Como se deve Conduzir A própria vida De maneira Correta E buscar Conquistar A vida eterna Conforme Suas palavras Na bíblia sagrada No novo testamento No evangelho De mateus 6 Nos versículos 19 a 21 Não ajunteis Tesouros Na terra Onde a traça E a ferrugem Tudo consomem E onde os ladrões Minam e roubam Mas ajuntai tesouros No céu Onde nem a traça Nem a ferrugem Consomem E onde os ladrões Não minam Nem roubam Porque onde estiver O vosso tesouro Ali estará também O vosso coração Como dissemos Os desejos incontroláveis São injustos Por muitas razões E um dos motivos Mais sórdidos É quando se tem Um desejo incontrolável Por inveja E por cobiça Quem tem inveja Não suporta ver A felicidade do outro E busca roubar De seu semelhante O que ele possui Tanto para obter O objeto cobiçado Como para Ao mesmo tempo Tirar a felicidade De seu próximo A inveja é sórdida Pois o invejoso Sente-se feliz Com a infelicidade De seu semelhante Lembra-te Que o décimo mandamento Da Bíblia Sagrada Ordena que não se cobiça Nada que o próximo possui Conforme consta Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro de Êxodo 20 No versículo 17 Não cobiçarás A casa do teu próximo Não cobiçarás A mulher do teu próximo Nem o seu servo Nem a sua serva Nem o seu boi Nem o seu jumento Nem coisa alguma Do teu próximo Assim Obedece ao décimo Mandamento Da Bíblia Sagrada Para De olhar Para a vida De teu semelhante Para De cobiçar O que não te pertence E trabalha E esforça-te Honestamente Para adquirires O que queres E ora A Deus E seja Benevolente E caridoso Para conter os semelhantes Para que Também pela graça divina Possas ser justamente Recompensado Pelo teu Pai Celestial E obteres O que necessitas Todos devem Se comportar Com educação Na vida E se deve ter temor A Deus Que faz juízo E justiça Ora Deus é o dono De tudo De onde se tira A ideia De que se deve Querer tomar Tomar posse De tudo Que se vê Pela frente Uma vez Que nada Nos pertence Mas sim Tudo pertence A Deus De que lugar De dentro De si Se tira Essa sem vergonhice De tudo Querer Desmedidamente Percebas Que somos Criaturas Feitas Por Deus Temos que Com educação Ocupar O lugar Que Deus Nos colocou Temos que Com agradecimento Verdadeiro Da alma Sermos Imensamente Gratos A Deus Pelo nosso lugar Que ocupamos Aqui na terra Pois Eu te pergunto Quanto de valor Tu pagaste A Deus Para que tu Tivesses A tua vida Por quanto Compraste A tua vida Nada Gastaste Para ter A tua vida Correto Assim Se a tua vida Foi te dada De graça Não deves Tu Te sentir Imensamente Grato Por ter recebido Tão valioso Presente Sem nada Gastar Me diga Quanto pagaste A Deus Para que Tivesses Uma mãe Ou um Responsável Que te alimentasse E cuidasse De ti Para que Tu chegasses Ao que És hoje Quanto pagas A Deus Pelo ar Que tu Respiras Diariamente Quanto pagas A Deus Pelo sol E pelas Chuvas Ou seja Além de Te dar A vida Gratuitamente Ainda Deus Te sustém E te mantém Vivo Gratuitamente Percebas Que tu Tens De tomar Consciência De que Tu Deves Ter Agradecimento Verdadeiro De tua Alma Para com Deus Porque Deus te Deu a Vida E te Sustém De forma Gratuita Para ti Porque Deus te Ama Assim É de De muito Bom É de muito bom Alvitre Que se Comporte Com Educação Na vida E deve-se Ter temor A Deus Que faz Juízo E justiça Devemos Ter Integridade De caráter Reconhecer O nosso lugar No mundo Não desejar O que não Nos pertence E nem Nos convém E devemos Ser retos Interiormente Agradecendo A Deus Com muito Amor Pela vida Que ele Nos deu Gratuitamente Ora Devemos Nos comportar Com educação Na vida Não é pecado Pedir Coisas A Deus E tu Podes Pedí-lo Mas eu quero Te convidar A refletir Com sabedoria Sobre este Assunto Por que Tu pedes Coisas Para Deus Por acaso Não sabe Ele O que tu Necessitas Porque Se tu Pedes Algo A Deus Fica A impressão De que Ele teria Esquecido Ou não Quiste Dar Alguma Coisa Ora Se Deus Fez Todo O universo Com sua Inteligência Suprema Se Deus É perfeito E justo Se Deus Pratica Somente O bem E se Deus Ama os seus Filhos e filhas Com amor Perfeito Por que Se precisaria Pedir Alguma coisa A Deus Por acaso Não sabe Ele Tudo O que Tu Necessitas Por acaso Tu foste O responsável Por criar Uma mãe Para te dar A luz Ou foi Deus Que o fez Assim Não sabia Deus Da tua Necessidade Antes mesmo Que tu Existisse E Uma vez Tu criado Não sabe Ele Antes de ti O que Tu Necessitas Ou Tu será Capaz De dizer A Deus O que Seria Melhor Ou Pior Para ti Assim Percebas Que não Há nenhum Sentido Em se Pedir Algo A Deus Pois Ele Sabe Antes de Ti O que Tu Precisas Pois Tu Não criaste A ti Mesmo Mas Foi Deus Quem Te Criou Desta Forma Se nem Se Precisa Pedir Nada A Deus Pois Deus Provê Tudo O que Se Necessita Não É Injusto Desejar Desenfreadamente Algo Que Não Se Necessita Assim Devemos Nos comportar Com Educação Na Vida Devemos Ter Temor A Deus Que Faz Juízo E Justiça E Devemos Agir Com Prudência E Sabedoria E Nada Buscar Ter Que Não Seja Bom Para Nós Devemos Aguardar Os Desígnios De Deus Para Nossas Vidas Não Nos Alvoroçando Em Buscar Coisas Que Só Nos Trarão Infelicidade Somos Servos De Deus E Não Senhores De Deus Assim Como Servos De Deus Devemos Nos Submeter A Vontade De Deus Porque Deus Nosso Pai Celestial Quer A Nossa Felicidade E Quer Nos Dar O Que É Melhor E Bom Para Nós Que Ele Sabe Que É Bom E Melhor Para Nós O O Muitas Vezes Não É Aquilo Que Se Deseja De Maneira Incontrolável E Com Loucura Devemos Nos Manter Calmos Onde Estamos Devemos Nos Manter Tranquilos Onde Estamos Devemos Nos Manter Serenos Onde Estamos Aquieta Te E Mantente Unificado Em Teu Centro Aquieta O Teu Coração E Para De Desejar Tudo O Que Em Verdade Não Necessitas Deus Teu Pai Celestial Que Te Criou Ele Sim Sabe O Que Tu Necessitas De Verdade E Ele Te Dá Tudo O Que Tu Necessitas E Nada Te Deixa Faltar Porque Ele Te Ama Assim Torna-te Calmo Torna-te Tranquilo Torna-te Sereno E Abandona Neste Momento O Teu Desejo De Ter Aquilo Que Sabes Em Teu Interior Que De Verdade Tu Não Necessitas Sejas Um Filho De Deus Que Se Comporta Com Educação Na Vida Sejas Um Filho De Deus Quieto E Respeitoso Sejas Um Filho De Deus Inteligente Prudente E Sábio Que Aguarda De Seu Pai Celestial As Dádivas Necessárias E Justas Que Seu Deus Pai Lhe Dará E Nunca Lhe Deixaria Faltar Não Não Busques Comprar O Carro Que Não Necessitas Não Busques Te Casar Com Quem Não Te Ama E Que Não Está Nos Planos De Deus Para Ficar Contigo Sejas Prudente Seja Sábio Seja Sábia E Aguarda Os Desígnios De Deus Para Tua Vida Te Comporta Com Educação Na Vida Tenhas Temor A Deus Que Faz Juízo E Justiça Fica Centrado No Teu Lugar Fica Dentro De Ti Mesmo Fica Em Calma Fica Em Paz E Tenhas Humildade Pois Assim Tudo Poderás Receber De Deus Teu Pai Celestial Que Te Ama Veja Os Ensinamentos De Jesus Cristo Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Lucas 14 Nos Versículos 8 A 11 Quando Por Alguém Fores Convidado A As Bodas Não Te Assentes No Primeiro Lugar Não Aconteça Que Esteja Convidado Outro Mais Digno Do Que Tu E Vindo O Que Te Convidou A Ti E A Ele Te Diga Dá O Lugar A Este E Então Com Vergonha Tenhas De Tomar O Derradeiro Lugar Mas Quando Quando Fores Convidado Vai E Assenta-te No Derradeiro Lugar Para Que Quando Vier O Que Te Convidou Te Diga Amigo Sobe Mais Para Cima Então Terás Honra Diante Dos Que Estiverem Contigo A Mesa Porquanto Qualquer Que A Si Mesmo Se Exaltar Será Humilhado E Aquele Que A Si Mesmo Se Humilhar Será Exaltado Por Quanto Qualquer Que A Si Mesmo Se Exaltar Será Humilhado E Aquele Que A Si Mesmo Se Humilhar Será Exaltado Referências bibliográficas. Os trechos da Bíblia Sagrada, que estudamos hoje, são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF online. Na internet eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna e meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna, muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. A terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Amém. 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 Amém.